Sobe fogo, vai! Enjoy! A tua alisa! A tua alisa! Falou, Salinas da Margarida! Tamo junto, sobe fogo, vai! Chama no sul do que ela vai, 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 vai Bebe já tá fazendo Uma empinada louca Tá descendo no talento Com o dedinho na boca Mostrando o seu veneno Que eu tô vendo Que eu tô vendo Tô com vontade De fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Canta aí, vai! Sobe fogo! Vai ser chucu, chucu nela Chucu, chucu nela Vem jogando a rabo Eu vou fazer tremer as pernas Chucu, chucu nela Sobe fogo, vai, vai, vai! Vem jogando a rabo Eu vou fazer tremer as pernas Leitinho, leitinho, leitinho E acelera Leitinho, leitinho O cheiro do preto pra você, vida! Chucu, chucu nela Chucu, chucu nela É o swing do T10, bebê! Vai que vai! Vai! Ate Music Produções Enche o copo, Luizinho, enche o copo Vai que vai! Vai que vai! Vai que vai! Vai que vai! Eu tô me sentindo carente Por nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente No quarto, botando teor Saudade da tiscada malvada, da sentada malvada, gostazinha demais Saudade da tua voz indecente, falando saliente Bota vai, bota vai, bota vai, aí Ai, 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 eu gosto quando você seca Com essa cara de marreiro, com o teu jeitinho é bom demais Sobe fogo, eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa, vai, bebê, vai, bebê, não para, não para Ai, 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 eu gosto quando você seca Com essa cara de marreiro, com o teu jeitinho é bom demais Ai, 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 eu gosto quando você joga Negona, te amo, sobe fogo Saudade da raiada, negona, aquelas coisas todas Chama no swing, vai Eu tô me sentindo carente Nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente No quarto Arrocha, entendeu? Arrocha, arrocha, arrocha Saudade da ticada malvada, da sentada malvada, gostazinha demais Saudade da voz indecente, falando saliente Bota, vai, bota, vai, bota, vai, bota, vai Ai, 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 eu gosto quando você seca Com essa cara de marreiro, com o teu jeitinho é bom demais Ai, 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 eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigo, vai, bebê, vai, bebê, não para, vai Ai, 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 eu gosto quando você seca Com essa cara de marreiro, com essa cara de marreiro, com o teu jeitinho é bom demais Ai, 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 eu gosto quando você joga É o swing do T10, sabe fogo que não para, vai, vai Atualizei Atembiuski Produções Sabe fogo Pra cima Atualizei naquele pique Apertei F5 pra pé, ó só Essa menina é puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo No bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de bailar A menina gostosa do pitch, ela é com essa rebola no pique, Anitta Escuta a batida e do nada, ela vira dançarina Chegou o swing do T10, bate-facote Doida pra sentar Doida pra sentar Vai, 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 vai Doida pra sentar Doida pra sentar Chama no swing, vai E essa látiga é muito, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá... Joga pra cima, vai No bailão, ela gosta de bailar Vila gostosa do pitch, ela é com essa rebola no pique, Anitta Essa rebola do pequenita Escuta a batida e do nada ela vira Dançarina E aí, TT? Sai! Sai! Doida pra sentar 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 O que rabo, o que rabo, o que rabão O que rabo, o que rabão Vai Teteu, vai vai Teteu Vai Teteu, vai vai Teteu Olha que rabo, o que rabão, o que rabão O que rabão, o que rabão Mete dança, sebe, fogo O que rabo, o que rabão, o que rabão O que rabo, o que rabão, o que rabão Chama no swing que ela gosta dos furinhos que não presta de gravar Olha só, ela gosta do que maceta, mega bolado Bigode fino, cabelo na régua, marrentão posturado Hoje nada me afeta, vários pit do lado Gramado, maciço, pesado, pescoço, meu bolso, malatado Então desce, bebê, gostoso pra mim Olha pra trás e chama ela Eu sei que tu gosta muito dos coriga que não preca Então desce, bebê, gostoso pra mim Olha pra trás e chama ela Eu sei que tu, tô suado, viu? Tô suado, suirica, gostoso Desce que desce, desce, desce Desce, 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 desce Vai, bebê Desce, desce, bebê, gostoso pra mim Eu gosto quando ela faz isso aqui, ó, capim Pedi pra parar Para, enfim, joga o cabelo Deslizando Vem me olhando daquele jeitão Eu tô forte, vai Para, enfim, já cabe, não para, bebê Deslizando Vem me olhando, ela olha pra mim e faz assim, papim, ó Joga o rabo, o rabão Joga o rabo, joga o rabão O que rabo, o que rabo O que rabo, o que rabo, o que rabo Rabo, rabo, rabo Que rabo, rabo Que rabo Olha aqui, rabo, que rabo Que rabo Não para, chuchu, vai Que rabo Olha aqui, rabo, que rabo, que rabão Ô, que rabo, ô, que rabão Ô, que rabo É o que? Ô, que rabo Que rabo Que rabo Que rabo Suíga, suíga Ela gosta dos carabarrinhos, maluco Ela gosta dos pinho maceta Pega bolado Bigode fino, cabelo na régua Amarrentão, posturado Hoje nada me afeta Vários pits do lado Gramado, batismo, pesado O pescoço, meu bolso Vai lotar Então desce, bebê Gostoso Olha pra trás e chama ela Sei que tu gosta muito dos carinha que não presta Então desce, bebê Gostoso pra mim Olha pra trás e chama ela Eu sei que tu gosta muito dos carinha que não presta Então desce, desce, desce Vai, bebê Gostoso pra mim Ai, 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 bebê Vai logo, pode escolher Vai chupar ou vai não ver Vai logo, quero meter Meder com você Até o dia amanhecer Toma a piroca Dá forte até tu A bebeca Ai, 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 bebê Vai chupar ou vai não ver Vai logo, pode escolher Vai logo, quero meter Quero vencer Até o dia amanhecer Toma a piroca Dá forte até tu Vai, bebê, não para, vai Senta com a bunda Senta com a bunda, com a bunda, senta com a bunda, com a bunda Senta com a bunda, com a bunda Saca e fuga, vai, 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 vai da foda Senta com a bunda, que swing é esse? Senta com a bunda, com a bunda Chama no swing que eu avisei ela, viu? Tomou cheira, não botou fé no pique do maluco, ó Eu vim que te avisei Vim que te avisei Eu vim que te avisei Vim que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo amigo DJ Quem mandou se apaixonar, bebê Pelo amigo DJ Vim que te avisei Vim que te avisei Toma, toma Toma de quase Toma de quase Toma em piloto Ele vem Pica de quase Toma de quase Toma, toma de quase Toma, toma de quase Toma de quase Chama no swing, pega o pique Ai, 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 bebê Vai logo, pode escolher Vai chupar ou vai não ver Vai logo, quero Vem, vem, vem com você Até o dia amanhecer Toma a piroca da voz e até tua pé pegar Ai, 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 bebê Vai logo, pode escolher Vai chupar ou vai não ver Vai logo, quero Vem, vem, vem com você Até o dia amanhecer Toma, toma a piroca da poxa Até tua pé pegar Ó, cita com a bunda, com a bunda, com a bunda, com a bunda, com a bunda Senta a voz Vai beber Cita com a bunda, 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 com a bunda Senta a voz Vai beber Senta a voz Cita com a bunda, 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 com a bunda Sabe fogo, swinga, meu tumulte, eu avisei, bebê, eu avisei Ó, eu bem que te avisei, bem que te avisei, bem que te avisei, bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo amigo DJ, quem mandou se apaixonar pelo amigo DJ Tu empinou, ele vem, fica de quatro Toma esse quadro, esse quadro, esse quadro, esse quadro Ele vem, fica de quatro Empina a bunda, bebê, faz um passe no Tik Tok, vai Dance se souber, brinca de quatro Toma que toma, que toma, 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 toma de quatro Toma, toma de quatro, toma, swing, eu cheguei no baile de acordo, naquele pique Eu boto o varão pra subir, espirro no saco alto Os moleque aqui na vinha, o xaraque pega a bola Com a claquina se cura e o fuzil na bandoneira Com nós alemão só surge a mira que é mina Ó, o mano Rafael, o moleque é faixa preta O meu mano papel, o moleque é faixa preta O mano Luizinho, o moleque é faixa preta O meu mano capim, o moleque é faixa preta Cê tá com a bunda, cê tá com a bunda, cê tá com a bunda pus baixa Com a bunda, cuspaça 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 Treta, com a bunda, cuspaça Com a bunda, cuspaça Com a bunda, cuspaça Deixa baixinho aí, baixinho aí Eu tô na minha onda, aí mesmo Bagulho louco Sobe fogo Vale de cria Esquece Paredão rolando e a gente chega com Pra onde, só Eu boto o balão pra subir Espirro a nossa troca Os moleque aqui na fila Os caras que pegam bolando Com a black na cintura E o fuzil na bandoleira Com o nozada, irmão, só surs E a mina quer lidar Eu mando o Rafael Os moleque é faixa O meu mano papel Os moleque é faixa O meu mano capi O moleque é faixa Faixa preta Eu mando o tio Luizinho Vai, entendeu? Vai, entendeu? Ó, cê tá com a bunda, cuspaça 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 Cê tá com a bunda, cuspaça E suringue de madeira Cê tá com a bunda, cuspaça Vai, bebê Vai, vai, bebê Com a bunda, cuspaça 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 Galega safadinha, hoje quer me sentar no sigilinho Vou te chamar de amor e vou te pedir com carinho Só pra ver você ficar, ficar no escurinho Tô de pente alongado e de bigode fininho É assim Juazeira e sobe fogo É que eu gosto, sempre com carinho De pente alongado e de bigode fininho E me faz voar, baby Me faz voar, baby Olha galega safadinha, hoje quer me sentar no sigilinho Vou te chamar de amor e vou te pedir com carinho Só pra ver você ficar, ficar no escurinho Tô de pente alongado e de bigode fininho, baby Vou te chamar de amor e vou te pedir com carinho Porca que dói e de bigode fininho E me faz voar, baby Me faz voar, baby Me pega de quarto e sempre com carinho De pente alongado e de bigode fininho E me faz voar, baby Me faz voar, baby Chama no solinho, chama no solinho Boca solinho, pega o copo, vamos comer alto O negócio que sai gostoso Se ele é ao vivo pra vocês, repertório novo Vamos Até music para o sol Parararau Pesta do bota, bota, bota Alô Cachoeira Alô Pincel Velha Sera Vai que vai, baby Pesta do bota, bota, bota Rio das Pé da São Paulo Pesta do bota, bota Não para, não para Pesta do bota, bota Alô Fortaleza Alô Pera da Suíça Tamo junto Pesta do bota, bota, bota Bota, bota Floriano Piauí Chama no swing, vai Que elas gostam Tamo mais novinho Dando pala de jeta Acabou a do bota Vai começar do trepa, baby Tamo mais novinho Dando pala de ui Acabou a do bota Vai começar do trepa, trepa Acabou a pessoa do bota Começou a pessoa do rai Trepa, 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 trepa Ô, ô, ô Trepa, trepa, trepa Cachoeira do Itapemirim Mete dança, não para Sobe fogo Trepa, 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 trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, 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 trepa Trepa, ô, trepa, ô Trepa, ô, ô, trepa Chama no swing, vai E hoje a festa é sua Hoje a festa é nossa É de quem quiser, quem vier Mas já vem, a gente é sua Mas já vem, a gente é nossa É de quem quiser, vai, vai Cesta do bota, do bota, bota, do bota, do bota, bota Bota, 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 bota Bota nela Cesta do bota, 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 bota Cês pediram sumir, então toma Alô, palmas do Tocantins Bota nela Complexo do Nordeste, tá ao lado, bebê, sobe em fogo Bota nela Vila Canária, tá na casa, esquece Bota nela Cesta do bota, do bota, bota, do bota, do bota Bota nela Chama no swing, no swing, vai Alô, Davidson Pacinho de bandido que todas piranha gostam É só eu, polêmico E o meu meota É só eu E o meu meota Pacinho de bandido que todas piranha gostam É só eu E o meu meota Arrasta, xereca do bico Arrasta, arrasta, arrasta Larissa do bico Larissa do bico, arrasta xereca do bico Arrasta, arrasta, arrasta xereca, arrasta xereca Alô, calma, pique na Pernambuco Xereca do bico, vai, 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 vai Passarantuba, véi Passarantuba, véi Chama no swing, na outra, vai, não fala, não fala, não fala Pega o bico, ó Independente de qualquer situação Vou pegar você bandida Pra mostrar que eu sou ladrão Vou pegar você bandida Pra deixar de emoção Vai, vai, pica de quebrada Uma aula da atababa Vai, pica de quebrada Uma aula da atababa Vai ser botada Vai ser sabotada Vai ser sabotada Vai ser sabotada Arracas, viva, estana Sabe, seu bico Vai ser botada Vai ser sabotada Cês não pediram swing Então com a T10 Vai ser sabotada Vai ser sabotada Sobe o fogo, vai Quem é Bahia, sobe fogo Quem é Vitória, sobe o coração Quem é swing do T10 Bota o legalzinho assim, ó Quem é swing do T10, sobe o legalzinho assim, ó Esqueça tudo, ó Madre de Deus tá na casa Eu tô viciado na parada Que tu quer ir toda hora Viciado na parada Que tu quer ir toda hora Bruta azul? Não Dei roiado? Não Dei cameron? Não Bora, 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 bora 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 Swinga, swing, swing aí Alô, Ben, isso homem ficou Sabe por Tô viciado na parada Que tu quer em toda hora Viciado na parada Que tu quer em toda hora Viciado na parada Que tu quer em toda hora Viciado na parada Que tu quer em toda hora Bruta azul Ei, olha Ei, cabelo Bora, bora, bora Bora, bora, bora Só botada violenta Só botada Ei, só botada Vai, vai, vai Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Bora, bora, bora Bora, bora Alô, baguí nada Alô, baguí Ai, bebê Aí, ó Ei, moça do doce Quanto é o doce? Quanto é o doce? Ei, moça do doce? Quanto é o doce? Quanto é o doce? Um, dois, dois, dois Doce 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 É baixa, só a viola, só a viola É, mano, doce, aceita cartão Aceita fix, cartão, dinheiro vivo Só não aceita piado Olha só Ei, moça do doce Quanto é o doce? Quanto é o doce? Ei, moça do doce Quanto é o doce? Doce, doce Doce, doce Doce, doce Doce, doce, doce Abre a boca Abre a boca Tocorou a porra Tocorou a porra Cês gostaram, né? Ó Tocorou a porra 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 Alô, tímido de Blumenau Santa Catarina Tamo junto 원 Então, vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vai pegar babado pra deixar de ser, esquece Vou encher de... Negona! Aí lá vim o Negona! Aí lá vim o Negona! Me amo! Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Alô, Penedo Alagoas! Pra deixar, pra deixar, vai Vou encher de leite Vai pegar babado pra deixar de ser Toma, toma na pepequinha Toma na pepequinha Toma! Alô, meu Garcia! Ei, a tem música pra me só Toma na pepequinha Alô, Rafa Diamante Pepequinha Tiago, puta! Toma, toma, toma na pepequinha Plataforma tá na casa Salvador Bahia Vai! Ele, ó, toma uma, toma Pepequinha Toma na pepequinha Pepequinha Volta do doce Quanto é o doce? Quanto é o doce? Quanto é o doce? Volta do doce? Quanto é o doce? Quanto é o doce? Aló, Isa! Ei! Volta do doce? Pirulito Quanto é o doce? Vários pop Quanto é o doce? Tem cupom Ei! Alô, pessoal, maga show! Quanto é o doce? Quanto é o doce? E... Doce, 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 doce... Doce, 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 o Baleiro gosta, as coisas, doce, 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 Alô, DJ Kleber, chama no swing, no swing aí, no swing aí, vai. Ei, atenção, Pix, no Pix, no cartão, acorda, no Pix, Ai, acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem, dança comigo Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem, dança comigo É pecoi, disculachou Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem, dança comigo Vira aí, TT, vira aí, TT, vira aí, TT, vira aí, TT, vai A cor da luzinha, hoje tem barra assado Vem, ó, tá comi, ó, aquela é tão prezada A cor da luzinha, hoje tem... Ai, deixa a baixinha aí Ela tá solteira, ela tá solteira, ela tá solteira Só pra as meninas solta Ave Maria E começou a maluquice A maluquice Começou a maluquice Taca fogo nessa porra, desce um litro de uísque Taca fogo nessa porra, desce um litro de uísque Começou a maluquice Começou a maluquice Taca fogo nessa porra, desce um litro de uísque Taca fogo Eu cheguei, entendeu? Eu cheguei, entendeu? Cheguei, bebê Cheguei Cheguei, bebê Cheguei, eu cheguei, baby, cheguei, cheguei Vai, vai, que deu, vai, que deu Eu cheguei, baby, cheguei Cheguei, baby, cheguei Cheguei, baby, cheguei Chora no suí que ela tá solteira, no suí, no suí, vai Então, ela tá solteira Tá solteira Ela tá solteira Atenção as mulheres solteiras, pega o pique, ó Ela tá solteira Tá solteira Então, o ex dela fez miséria O ex dela fez miséria O ex dela fez miséria O ex dela fez Ela tá solteira Tá solteira Ela tá solteira Atenção, PT, eu mando pra ela, vai Dá uma cavalgada, uma picada, uma sentada, uma empicada, uma jogada, uma parada Dá uma cavalgada, uma equipada, uma sentada, uma empicada, uma jogada, uma parada Essa poderosa dá uma cavalgada, uma picada, uma sentada, uma empicada, uma parada Essa poderosa dá um acavalgado, um aficado, um assentado, um aepina É a moda do... Do Sala Sabe Fogo É o arraia do T10 Sabe Fogo Pra de Pagode Sabe Fogo aí, meu família, do meu calabar Alô, cadê, é só que eu cisco do coi de portão Lá, lá, lá Quando olhei até adendo Com a fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Ai, por que tamanha a judiação? Eu perguntei a Deus do céu Ai, por que tamanha a judiação? Sabe Fogo Que prazer o que fornaia Tem um pé de plantação Por farta d'água perdi meu gado Correu de sede, meu alazão Por farta d'água perdi meu gado Correu de sede, meu alazão Quando o verde dos teus olhos Se espalha na plantação Eu te asseguro, não chore não, viu? Eu voltarei, viro meu coração Eu te asseguro, não chore não, viu? Eu voltarei, viro meu coração Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero o amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do seu jeito assim Que alegre o meu viver Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Arraia do T10 Saque Fogo, bebê Ele explica no xodó Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero o amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do seu jeito assim Que alegre o meu viver Um xodó pra mim Do seu jeito assim Que alegre o meu viver Sobe fogo, não para, não para A fogueira tá queimando Em homenagem a São João Cruz das almas O fogo já começou Vamos gente, a papel nesse salão Como é que é? A fogueira está aqui Entre os Bahia tá na casa E a homenagem a São João E o fogo já começou Vamos gente, a papel nesse salão Dança, jajão, pico, jambé Luiz, conhaia Dança, jajão, corra, quer E eu com o cia Canta aí! Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver Vai a rua Dança! Dança, jajão, corra, quer E eu com o cia A fogueira está queimando Em homenagem a São João Pega o licor, pega o licor O fogo já começou Vamos gente, a papel nesse salão É pagode com forró É forró com pagode É o T10 Em homenagem a São João E o fogo já começou Vamos gente, a papel nesse salão Dança, ai! Luiz, conhaia Dança, jajão, corra, quer E eu com o cia Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver Pega o pique, pega o pique, pega o pique, ó E eu com o cia Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver Saúde, você vai rolar Suíga, T10 Ó, Raiá do T10 Sabe fogo Pega o pique, pega o pique, pega o pique, ó Eu quero ver, pega o pique, só não é Oh, a noite inteira é noite de São João Moleque é, bebê? Eu quero ver, bebê, pega as coisas Vamos abraçar hoje Oh, a noite inteira é noite de São João Eu hoje quero ser pé de moleque Vou atrás de você pra ver qual é Pega na tua mão uma tirana Pra ver como é que anda o amor dessa mulher Que é de fogo, age, dói no coração Quem sabe que nem um balão faz a gente viajar Parece estrela em noite de São João Feito chama de fogueira, eu fico doido Sabe fogo, eu quero ver Veste dança, vai, 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 vai É noite de pagodão Eu quero ver, frega, frega no salão Oh, a noite inteira é noite de São João Eu quero ver, frega, frega no salão Oh, a noite inteira é noite de pagodão Eu quero ver, frega, frega no salão Oh, a noite inteira é noite de São João Eu hoje quero ser pé de moleque Vou atrás de você pra ver qual é Pega na tua mão uma tirana Pra ver como é que anda o amor dessa mulher Que é de fogo, age, dói no coração Sobe que nem um balão Faz a gente viajar Parece estrela em noite de São João Preto chama de fogueira Mete dança, você que tá aí quebra, vai Eu quero ver, vai, 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 sabe fogo Eu quero ver, frega, frega no salão Eu quero ver, frega, frega no salão Então toma, vai Eu quero ver, frega, frega no salão É noite inteira é noite de São João Vai, Luli Eu quero ver, frega no salão Eu quero ver, frega no salão Eu quero ver, frega no salão Ô menino, solta a bomba aqui não, desgrava Solta pra lá, porra Sobe fogo Subiu Olha a riachou do navio Vai ir pro Pazerú O Rio Pazerú vai despejar no São Francisco O Rio São Francisco vai bater no rio do ar O Rio São Francisco vai bater no rio do mar Olha a riachou do navio O Rio Pazerú vai despejar no São Francisco O Rio São Francisco vai bater no rio do mar O Rio São Francisco vai bater no rio do mar Mas se eu fosse um peixe, ao contrário do rio Nada vá contra as águas E nesse desafio Saia lá do mar pro rio do navio Ai, ia, 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 ia... Eu ia direitinho pro rio do navio Pra ver, no meu vinho... Ai, leva, vai, leva, oi Sobe fogo Ai, leva tudo Ai, pré o bico, chupar e acordar com a passarada Ai, ia, 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 ia... Senha de ser notícia da terra civilizada Senha de ser notícia da terra civilizada O cantinheiro se apagou e o sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou e o forró continuou Viva São João, é o raiado, o telé O raiado se apagou, o sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou e o forró continuou Você que tá aí Ó meu amor, não vá-se embora, vá Não vá-se embora Vou pique mais um bocadinho, vida Mais bocadinho Se você for seu negocio Seu negocio Vamos dançar mais um tiquinho, amor Mais um tiquinho Eu quando entro numa farra Eu não quero sair mais, não Vou até quebrar a cara E pegar o sal com a mão Canta aí, canta aí O cantinheiro se apagou e o sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou e o forró continuou O cantinheiro se apagou e o sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou e o forró continuou Sai, sabe quando quebra É o raiá do TDS Pega o licor, Luizinho Enche meu copo de licor, Luizinho Enche meu copo Vamos lá, um, dois, três Chega, um, dois, três É um, é dois, é três É um, é três, é um, é dois Vai! Vamos lá, um, dois, três Chega, um, dois, três É um, é dois, é três É um, é dois, é três É um, é dois E o forró já começou A do disco de Luiz Chega mais perto pro meu abraço Vamos esquitar, balançar, sem mexer Acender a fogueira, dançar Nossa maneira, prender, baixo pé, sacudir a rojeira Rala a bucha a noite inteira Até o céu, vai, vai Vamos lá, eita Veste do um, dois, três É um, é dois, é três É um, é dois, é três Só dança, um, dois, três Chega, um, dois, três É um, é dois, é três É um, é dois É dois, é três É um, é dois E o forró já começou A do disco de Luiz Chega mais perto pro meu abraço Vamos esquitar, balançar, sem mexer Acender a fogueira, dançar Nossa maneira, prender, baixo pé, sacudir a rojeira Parabuça a noite inteira É um sol É um sol Vai, que é dez Vai, vai, vai Chegou o São João Pinho Balança, balança, vai Chama na cabeça, chama na cabeça, na cabeça, vai Vamos lá, um, dois, três Chega, um, dois, três É um, é dois, é três É um, é três É um, é dois 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 É um, é três É um, é dois 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 E o Foz já começou Onde o disco de Luiz Chegue mais perto pro meu abraço Vamos esquentar balançar, se mexer, acender a fogueira dançar Nossa maneira aprender, bate o pé, sacudir Vou ralar a bucha a noite inteira até o Céia Sabe fogo, quebra vai É pagode pro forró, é forró pro pagodão É o swing do T10, Sabe fogo Busca nova Castelo pique, ó Vira noite, nós na pista, o esquisar da putaria Meu coração revoado, a paredão com as amiga De amor, eu não sofro mais, esquece esse sentimento Golfe por cima de golfe, só botada no talento Só botada, só botada no talento Botadinha, botadinha no talento Só botada, só botada no talento Botadinha, botadinha no talento É só botada, botada no talento Ela dizem que me ama, eu falo que amo mais Ela me chama de vida, diz que o preto satisfaz De amor eu não soco mais, esquece esse sentimento Golpe por cima de golpe, botadinha no talento Só botada, botada no talento Botadinha, botadinha no talento De amor eu não soco mais, esquece esse sentimento Golpe por cima de golpe, botadinha no talento É só botada, botada no talento Botadinha, botadinha no talento É só botada, botada no talento Botadinha, botadinha no talento É só botada, botada no talento Botadinha, botadinha no talento É só botada, botada no talento Meia noite, nós na pista, esquisada, putaria Meu coração revoada, paredão com as amiga De amor, eu não sofro mais, esquece esse sentimento Golpe por cima de golpe, botadinha no talento É só botada, botada no talento Botadinha, botadinha no talento De amor, eu não sofro mais, esquece esse sentimento Golpe por cima de golpe, botadinha no talento É só botada, botada no talento Botadinha, botadinha no talento É só botada, botada no talento Botadinha, botadinha no talento É só botada, botada no talento Botadinha, botadinha no talento É só botada, botada no talento Chama no swing, no swing, no swing, vai lá Elas dizem que me amam, eu falo que amo mais Ela me chama de vida, diz que o preto satisfaz De amor eu não solto mais, esquece esse sentimento Golpe por cima de golpe, botadinha no talento É só botada, botada no talento Botadinha, botadinha no talento De amor eu não solto mais, esquece esse sentimento Golpe por cima de golpe, botadinha no talento É só botada, botada no talento Botadinha, botadinha no talento É só botada, botada no talento Botadinha, vai, vai, vai É só botada, botada no talento Botadinha, botadinha no talento É só botada, botada no talento É a botada A música de todos os paredões, essa música é eterna Essa aqui é eterna, esqueça tudo Ó minha vizinha Fica na zoada do caralho a noite toda Vou tirar a camisa Aí ó, minha vizinha, fica na zoada do caralho A noite toda Vai, vai, vai É então Machucando, machucando Machucando E sem parar só machucando Machucando, machucando Machucando Não passo no machucador Ó, faz Vai, eu Vou te machucar Vou te penetrar, eu vou te machucar Eu vou te penetrar, eu vou te machucar Eu vou te penetrar, eu vou te machucar Eu vou te machucar Machucando, só machucando sem parar Machucando, machucando sem parar Machucando, só machucando sem parar Chama no swing, não para, não para, vai E eu não aguento mais, só não aguento mais Todo dia é uma guia, uma zoada do caralho, baby E eu não aguento mais, eu não aguento mais Todo dia é uma zoada do caralho, a minha vizinha Fica na zoada do caralho a noite toda Oi, oi, zoada do caralho Fica na zoada do caralho a noite toda Ai, 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 ai Sobe fogo, virou, 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 virou Ai, 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 ai Vou mandar um papo reto é verdade eu não vinto A mulher que tá solteira e ao da palma Quem dá um grito sobe em fogo, vai Ai bebê, ai vida Alô Tchucão Juazeira sobe em fogo, Tchucó, ai que saudade Gostosa, você de quatro na minha cama Pedindo só, batando, 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 batando Bostosa, gostosa, gostosa Bostosa, gostosa Toma, toma tudo, toma que toma que toma, Que toma que toma que toma que toma que toma Toma que toma tudo Gostosa, gostosa, gostosa Só gostosa Gostosa em piña vai deliciar Gostosa, você de 4, a minha gama, você no soca Gostosa, gostosa, gostosa Gostosa, gostosa É só botada no talento Botada no talento Botada no talento É só botada no talento Botada no talento Botada no talento Vai, vai, tenta, vai, vai É botadinha no talento Botada no talento É botadinha no talento É só botada no talento Botada no talento Botada no talento Vai, vai, vai Bota, bota, bota No talentinho Bota, 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 bota No talentinho Bota, 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 bota do talentinho Sobe fogo, quem gostou faz barulho nessa pós, sobe fogo